Fala pessoal, ligado a destinochina.com, Theo Santana, direto de Xangai, então mais um vídeo aí falando sobre como criar uma relação melhor com o chinês, já fiz um vídeo anteriormente, mas o que eu gostaria de falar mesmo é na questão de confiança, como confiar no chinês e não. Você sabe que hoje em dia fazer negócios com qualquer país do mundo, não com a China ou com os Estados Unidos ou com o Brasil, a relação de confiança é uma das coisas mais importantes para estar tendo sucesso em qualquer negócio, certo? Você tem que saber quem é a pessoa que você está falando, com quem você está lidando e você tem que saber, não adianta, de qualquer forma você tem que conhecer. Não adianta você pegar e fazer um pagamento e receber um produto, e pagar e fazer um pagamento e receber um produto, que para algumas pessoas é perfeito, não quer se estressar e não quer negociar e conseguir melhores preços, mas para outras pessoas é muito importante estar conseguindo reduzir, e não somente reduzir, mas principalmente na parte de prazos, de entrega, de qualidade, todos esses pontos são importantíssimos para quem está querendo desenvolver um negócio aí com a China, certo? Então o que eu gostaria de falar, se vocês vierem para a China e conhecerem algumas fábricas chinesas ou alguns empresários chineses, é super importante você estar trazendo uma lembrança para eles, só para mostrar o interesse que vocês têm realmente em estar criando essa relação boa com os chineses. Pode ser uma caixa de chocolate, pode ser uma caixa de cigarro, pode ser uma bebida, pode ser qualquer coisa, ou uma lembrança realmente da cidade de vocês aí, se vocês estiverem em alguma região, ou Rio Grande do Sul, ou sei lá, São Paulo, e tiver algum ícone aí, algo importante aí, um produto que seja legal e referente à cidade de vocês, tragam para ele que eles vão ficar super felizes e eles vão lembrar de vocês, tenho certeza absoluta. Porque não existe nenhuma pessoa no mundo, eu acho, que não gosta de receber um presente, então traga um presente pequeno, que seja um chaveiro ou qualquer coisa, só para eles lembrarem de vocês que isso é super importante para estar criando uma relação boa com os chineses, e eles gostam muito disso, certo? O chineses não é apegado a dinheiro, ele gosta de dinheiro, é claro, mas ele não é uma... às vezes não é uma coisa 100% mais importante para ele, não é o objetivo dele, certo? Ele conhecer a pessoa e criar uma relação de família entre os compradores dele, às vezes é mais importante do que ele estar recebendo 10, 20, 30 mil dólares, certo? Claro que depende do tipo de chineses, existem chineses que se receber 10, 20, 30 mil dólares vai estar feliz da vida, certo? Mas a grande maioria, se for um grande empresário, principalmente donos de empresas, que trabalham com milhões de dólares por ano, esses 20, 30 mil dólares para ele não vai fazer diferença alguma, mas se você lembrar dele, trazer uma lembrança para ele, ele vai colocar na casa dele e ele vai sempre lembrar de você, então traga uma lembrança para o chinês que você venha conhecer na China, que ele vai ficar super feliz e eu tenho certeza disso, já conheço chineses e já passei por diversas experiências como essas, que pessoas deram uma lembrança e os chineses ficaram super felizes da vida. Se vocês virem por Dubai ou por qualquer lugar que seja, existem vários chocolates aí, suíços ou o que seja, que custam 10, 20 dólares, se você vem visitar uma pessoa importante, compre um chocolatinho desse, uma caixa, que aqui na China é bem caro e normalmente não tem, que, cara, ele vai ficar feliz, tenho certeza disso, faça isso e traga uma lembrança para os chineses que você vai conquistar ele. Beleza? Então esse foi o vídeo aí, só uma dica de como melhorar a relação entre vocês e os chineses, e acho que é super importante estar desenvolvendo isso, principalmente para quem quer trabalhar com longo prazo, certo? Se você só quer comprar um produto e dar tchau para o chinês, ok, tudo bem, então não precisa nem fazer isso, não perca tempo querendo desenvolver essa relação comercial com eles, que não é o seu objetivo. Mas se você realmente quer estar pensando em daqui a 10, 20, 30 anos, estar melhorando o seu negócio com a China e continuar produzindo, 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 não se esqueçam que uma lembrancinha no final vai fazer uma diferença bem grande nesse longo prazo de relacionamento que vocês vão ter com os chineses. Beleza? Muito obrigado, espero que tenham gostado do vídeo, isso só foi uma dica que eu dou para todos os meus clientes e amigos, e se gostaram, não esqueçam de assinar o canal, provavelmente aqui embaixo vai ter uma opção escrito assinar, se vocês puderem fazer isso, vai me ajudar a divulgar meu trabalho, e eu agradeço muito e vou continuar fazendo os vídeos. Valeu? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho